A gente abre a edição desta segunda-feira mostrando que quem precisou de transporte coletivo hoje em Presidente Prudente teve que ter muita paciência, viu? Depois da suspensão do serviço em grande parte do fim de semana, os ônibus voltaram a circular hoje, mas com apenas metade da frota. A Prudente Urbano colocou para rodar 50% da frota nesta segunda-feira, depois de interromper integralmente os serviços entre as duas da tarde de sábado e a madrugada de hoje. A medida para economizar combustível gerou transtornos e os usuários ficaram perdidos. Nós estamos aqui, não sabemos se vai trabalhar. Estamos esperando um tempão já, vamos ver se vem, né? Vamos chegar atrasado no serviço. Atrasou. Ficou quanto tempo esperando? Ah, fiquei quase uma hora no ponto, né? A Simone é auxiliar de enfermagem. Cansada depois de trabalhar a noite toda, mal sabia que horas chegaria em casa. Quase dormindo aqui de sono. Nem sabe que hora que vai passar. Nem sei, estou esperando. Quem veio de outras cidades para Prudente também enfrentou dificuldades com os ônibus intermunicipais. Preocupação para a Karen, que é a aprendiz e mora em Álvares Machado. Olha, estou atrasadinha, não sei nem que horas que tenho ônibus agora. E eu estou aqui, cheguei agora, vamos ver que horas que eu vou chegar, né? Nos postos de combustíveis em Prudente, que ainda receberam etanol e gasolina, sob escolta policial, filas enormes se formaram. Essa fila aqui, ela é interminável. Faz mais de uma hora que eu estou aqui nessa fila e não sei se vai ter petróleo, eu estou na fila, né? Em Rio Preto, o consórcio Rio Pretrans informou que foi necessária a redução de 50% nas partidas de ônibus do terminal urbano, exceto nos horários considerados de pico, que vão das 5h30 às 8h da manhã e das 4h30 da tarde às 7h da noite. Já em Aracatuba, a Tua Transpostes informou que amanhã trabalhará com 100% da frota somente durante a manhã, viu? Ao longo do dia, a oferta de 35 veículos cairá para 15 ônibus. O serviço será suspenso às 8h20 da noite. O serviço será suspenso às 8h30 da noite.